Tudo bem, pessoal do oitavo ano? Sou o Luiz, continuando nessa nova semana ainda o assunto sobre ângulos. Então, no início dessa semana a gente vai estar estudando ângulos, finalizando a atividade de ângulos, né? E aqui nós temos um problema que a gente vai fazer uma medida indireta de um ângulo. Então, a gente não vai usar o transferidor nem nada. Então, como a gente consegue fazer isso? Fazer uma medida indireta de um ângulo sem uso transferidor? Bom, a gente precisa estudar e se lembrar do que foi visto na semana passada. Na semana passada foi visto que toda vez que forma um L, um ângulo reto, nós temos 90 graus. Toda vez que forma uma meia-lua, chamado ângulo raso, ele é, então, o valor de 180 graus. Então, olhando para esse desenho, imediatamente a gente percebe que ele é dividido em algumas partes, mas que a soma dessas partes é igual a 180 graus. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar cada uma dessas partes, vou somá-las e vou igualar, então, isso a 180 graus. Por fim, vou isolar a incógnita X e, então, vou encontrar a resposta do ângulo que ali existe. Observe, então, a atividade que eu vou executar. Então, vamos lá. Por fim, então, nesse problema, eu acabei obtendo a resposta do ângulo que ali existe. O ângulo é de 50 graus, certo? Então, é esse tipo de atividade que a gente vai estar fazendo. Lembrando que quando forma um L, 90 graus, quando forma uma meia-lua, 180 graus, quando faz uma volta completa, 360 graus. Certo, pessoal? Uma boa atividade. Qualquer coisa, entre pelos canais que a escola disponibiliza para que vocês tenham as suas dúvidas. Certo? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.